Tá aí DJ TJ, vagabundo dos bons, tem que respeitar, tem que respeitar Essa porra aqui, não é Tik Tok, isso é baile funk, senta, senta e pode, pode Essa porra aqui, não é Tik Tok, isso é baile funk, senta, senta e pode, pode Tá aqui é ZM, tá aqui é ZM Ai, 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 que me na perversa, vou botar tudo na grega Ai, 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 que me na perversa, vou botar tudo na grega Foi de facinê, era um sapato de cristal, só que tá modificada, ela só quer sentar no carro Foi de facinê, foi um sapato de cristal, modificada, ela só quer sentar no carro Vem, 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 piscar na xéria, vem, vem, piscar na xéria Ai, 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 que me na perversa, vou botar tudo na grega Vem, 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 piscar na xéria, 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 vem, 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 piscar na xéria, vem, 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 piscar na xéria, vem, 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 piscar na xéria, vem, 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 piscar na xéria, vem, 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 Tchau.